Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Diga sim à vida. Esse é o nosso tema de hoje e quero começar fazendo uma pergunta a você. Se você conhecesse uma mulher que está na nona gravidez, mas entre os oito filhos existe três que são surdos, dois que são cegos e um que tem retardo mental e ainda por cima ela é portadora da sífilis. Você recomendaria que ela fizesse o aborto? Se você dissesse que sim, você teria acabado de matar Beethoven, um dos maiores gênios da música que viveu em nossa terra. Aborto é um assunto muito sério, meus irmãos. Entre os anos de 2010 e 2014, aconteceram em média 55 milhões e 700 mil abortos por ano. Isso traz uma média de 4 milhões e meio de abortos por mês ou 155 mil abortos por dia. Pensamos que o aborto causa mais mortes diárias do que qualquer pandemia que a gente possa imaginar, que é o que nos assusta. Mas o aborto é escondido. Ninguém percebe. Ninguém percebe que o mundo vive em pandemia de várias maneiras e a gente só percebe quando está na nossa cara. Como o aborto é escondido, parece que a gente não percebe isso. O filme As Mães de Chico Xavier, ele é encerrado com uma mensagem muito bonita de Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte, se nós aceitarmos que uma mãe pode matar até mesmo seu próprio filho, como é que nós poderemos aconselhar as outras pessoas a não se matarem. Vale a pena refletirmos sobre isso. E a doutrina espírita trata do aborto em algumas questões da codificação, principalmente no livro dos espíritos, como na questão 358, que nos traz a seguinte indagação. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Olha que interessante. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa, muito bem observado, a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes de seu nascimento. Porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser instrumento. Aqui eu chamo a atenção mais uma vez, a mãe ou qualquer pessoa. Porque muitas vezes a gente só quer colocar a culpa na mãe. Por que que a mãe foi abortar? Será que não foi imposição da própria família? Será que não foi imposição do próprio companheiro? Será que não foi a discriminação total? E quem fez o aborto também não é responsável? É também responsável. Então fala que a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento. E a vida começa na concepção, como nós vimos na outra questão. Outra questão esclarecedora é a questão 344 do livro dos espíritos também, que indaga o seguinte, em que momento a alma se une ao corpo? Aí diz, a união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. Então repetimos mais uma vez, a união começa na concepção. Então se a vida começa na concepção, se a vida começa na concepção, a partir dali quem está envolvido no aborto está cometendo um crime. Muitos defensores da ideia do aborto alegam que a mulher tem o direito ao seu corpo, portanto ela pode expulsar dele um ser indesejado. Olha só, a gente vê isso aí toda hora, né? Muitas mulheres falando isso, o corpo é meu, eu que mando, eu que decido. É interessante essa colocação, nós sabemos disso, principalmente quem está vendo só de um lado, né? Porque sendo o feto também outro corpo, não teria ele o direito de optar pela vida? É só uma pessoa que tem que optar? O feto não teria esse direito? Quem deve defender ele? Quem deve defender ele é a lei, quem deve defender ele é a lei de Deus, como defende qualquer outro crime. E sobre os direitos do ser humano, foi categórica a resposta dos espíritos superiores também, Allan Kardec, na questão 880 do livro dos espíritos, que indaga, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta, o direito de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante, ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Ninguém tem o direito disso. Portanto, amigos, as consequências do aborto, tanto física como psíquicas e espirituais, são terríveis. Entre as consequências físicas para a mulher, é claro, nós podemos citar hemorragias graves, perfurações do útero, podendo provocar infecções mortais ou até a esterilidade. Entre as psíquicas, nós citamos os remorsos, complexo de culpa, que provoca crises nervosas, depressões seguidas de psicoses graves e outras síndromes. E as sequelas espirituais? A obsessão, muitas vezes provocada pelo próprio espírito abortado, que não contém seu ódio e quer o quê? Quer se vingar de quem fez tudo aquilo com ele. Agora, ele não vai querer se vingar só da mãe também, não. De todos que participaram daquilo. O espiritismo não aprova o aborto. Por quê? Porque é categoricamente a favor da vida em todas as suas manifestações. Apenas no caso comprovado de risco, é que entre as duas vidas é possível optar pela vida da mãe. Então, em caso comprovado de risco, sim, se tolera o aborto. E a vida não termina com a morte física. Logo após a concepção, como nós dissemos, o espírito se liga ao feto em formação. Portanto, aquilo ali já é uma vida. Quando o abortado acontece isso com ele, ele sofre dores físicas, dores emocionais e nem sempre tem condições de compreender os motivos de ter sido violentado sem poder se defender. Ou é ao contrário? O feto faz tudo o que querem com ele. A criança que está ali faz tudo o que está com ele. Corta, maltrata, mata. É a maior violência que a gente pode imaginar sem ela poder se defender. É até compreensível a revolta dela depois. Em muitos casos, forma-se um ciclo de ódio que gera muitas dores para todos os envolvidos. Repetindo mais uma vez, para todos os envolvidos. A mãe, o pai, a família e quem praticou o aborto. Quem fez? É até compreensível. Nós até entendemos que em certas condições a mulher não queira criar o seu próprio filho. Mas isso não é motivo para matar. Convenhamos, isso não é motivo para matar. Essa criança não pode morrer. E sem dúvida ela será motivo de vida, de alegria para tantos casais que enfileiram as intermináveis listas à espera para adoção. Isso acontece. Tem muita dificuldade para se adotar alguém. E muita gente querendo matar não é uma contradição? Gente querendo se desfazer de seres, enquanto outros estão de braços abertos esperando. O que seria melhor? Não era ter o filho e doar para alguém que tem condições de dar amor o suficiente? Seria um ato de amor e não um ato de egoísmo, como nós vemos na maioria das vezes. Ou na maioria das vezes não. Em todas as vezes que acontece um aborto provocado. Provocado. É esse que nós estamos falando. Então não vamos nos iludir. É impossível nós nos livrarmos da violência enquanto acreditarmos nela como solução de alguma coisa ou situação. Se vocês se interessarem, existe um filme, um documentário na internet por nome Blood Money. Blood Money. É sangue e dinheiro. Esse filme mostra como que foi implantada definitivamente nos Estados Unidos pela Suprema Corte, autorização por aborto até perto da criança nascer. É terrível, mas vale a pena a gente assistir. Vale a pena a gente ver como que as coisas acontecem no mundo. E às vezes a gente não fica sabendo porque acontece por debaixo dos panos, como a gente fala. No nosso livro Campo de Luz e a Excursão à Terra também, nós temos a história do Antônio, que é um espírito que foi abortado e mostra todas essas consequências para ele e para os familiares depois dele ter sido abortado e até no momento que ele vai ter outra oportunidade de voltar. Vai até lá ainda essas consequências. Portanto, meus irmãos, repito mais uma vez o que nós falamos agora. Não vamos nos iludir. É impossível nós nos livrarmos da violência enquanto nós acreditarmos nela como solução de alguma coisa ou de alguma situação. Paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, meus irmãos!